Vai passando o Rafinha, a bola é pra ele, já domina aqui o camisa número 2, já vai olhando pra área, lançamento lá, buscando o Elias, cruzamento, Elias subiu com ele o Roberto, afasta o perigo que sobrou com o Línica, vai pintar o gol, bateu o Línica! É do News Old Boys Línica, camisa número 10!